Ei, pessoal! Repete depois de mim! Chiqui, 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 chiqui Dama de macaco Chiqui Chati, macaco Chiqui Gaiata macacotique Gostoso macacotique Ei pessoal, repete depois de mim Eu vou pegar você Eu vou pegar você Não dá mal de macacogum bum Gaiata macacotique Gostoso macacotique Gostoso macacotique Se eu te pegar você vai ver Ei pessoal, repete depois de mim Leia 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 Nada de macacolola Shoute macacolola Gaiata macacolola Putz to uma maganha la la Méshi tachatacha, Méshi tachatacha, Dança tachatacha, Liberciam tchatacha tchatacha He mexe tiki cheeky Mexe tiki cheeky Dança tiki cheeky Chiba chiba tiki cheeky Mexe bom 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 bom, mexe bom 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 Dá-se bom bom bom, divertindo bom 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 Eu mexe na lalala, mexe na lalala Come on dá-se bom 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 Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Não Eu tenho leite, leite, leite Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Eu tenho leite, leite, leite Você tem leite, leite, leite Tiramos leite, leite, leite A vaca tá leite Kiwi, 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 kiwi. Banana, 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 banana. Meloncia, melon, meloncia. Sang frutais. Dance comigo, dance comigo, dance comigo, dance comigo, dance comigo, dance comigo. Apenas dance. Tá vendo? Uva, uva- limão- limão- limó- limão- morango- morang- morang- frutas! t darle dispute ça se pode 처럼 emergente J�e مش Abacaxi! Aba! Aba... Abacaxi! Perra! 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 Masã! 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 São frutas! Trrrrrr! Dance comigo! Dance comigo! São frutas! Cadê você? Cadê você? Minha banana minha Cadê você? Cadê você? Cadê você? Então você está aí? Amo banana minha Amo banana minha Amo banana minha Niam, niam, niam Cadê você? Cadê você? Meu jogurte de fruta Cadê você? Cadê você? Meu jogurte de fruta Então você está aí? Amo jogurte de fruta Jogurte de fruta Amo jogurte de fruta Niam, niam, niam Cadê você? Cadê você? Minha massa, massa, massa Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você? Então você está aí? Amo massa, massa Amo massa, massa Amo massa, massa Niam, niam, niam Cadê você? Cadê você? Meu leite, leite Cadê você? Cadê você? Meu leite, leite Ah, então você está aí? Eu amo leite, leite Eu amo leite, leite Eu amo leite, leite Niam, niam, niam Cadê você? Obrigado.